Fiz um vídeo sobre floração em fevereiro e foi um sucesso. Então, eu tenho que te mostrar que ainda em fevereiro a gente continua tendo muitas florações. Eu quero mostrar tudo isso pra você. Vamos lá, que hoje você vai ver muita floração nesse vídeo. Vem comigo! A capa do outro vídeo foi essa daqui, lembra dessa planta? Então, eu cruzei essa planta, algumas não pegaram e outras acabaram pegando aqui pra nossa alegria. Então, essa planta foi a capa do outro vídeo e o pessoal amou esse vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês muitas plantas floridas. Mas antes, eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Além de deixar o like, eu vou pedir pra você também inscrever-se no canal. Inscreva-se aqui, receba sempre muitos vídeos de florações, muitas dicas de cultivo. Hoje eu vou mostrar no bilho amale. Vai ser um vídeo, vai ser uma planta que vai ser motivo de um vídeo específico pra esse cultivo dela. Nos próximos dias, eu não quero que você fique de fora. Beleza? Mas antes, eu quero mostrar pra você muita floração. Então, vamos começar? Vamos lá! Agora que você já fez a sua inscrição no canal. E você também já foi lá e deu o like pra ajudar a gente. Eu vou te mostrar isso aqui. Olha bem que tá abrindo, que coisa mais linda. Olha o tamanho desse labelo. Planta realmente muito bonita, né? Então, essa daqui, pessoal, é uma planta filha de áurea, né? Áurea luísa com itaparica. E olha bem, que catleia clande linda. Florescendo em fevereiro. Ai, Léo, mas a clande é um ponto fora da curva. Concordo com você. Pessoal, quem ainda não cultiva a clande vai entender muito bem... Gente, ah, tava assim. Vai entender muito bem o que eu vou falar agora com você aqui. A clande é um ponto fora da curva. Porque ela sempre, 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 sempre tá apresentando floração. E eu quero que você tenha sucesso na sua casa também. E escolha as melhores plantas, tipo essa daqui. Dá uma olhada nessa catleia clande que tá abrindo aqui. Olha só que coisa mais linda. Planta realmente especial, pessoal. Dá uma olhada nesse labelo. Olha as pétalas dessa planta, sépula. A gente sempre mostra muita planta boa aqui. Mas é muita planta boa. Então, assim, quem tá acostumado a acompanhar a gente, vê isso e já sabe. Vou só mostrar pra você que tá bem aqui esse nobilia mal florido. Eu não vou mostrar porque eu tô muito ansioso. Deixa eu mostrar outras florações pra você, né? Então, vamos lá. Bem, pessoal, tem muita floração. Aqui tem uma catleia clande albencia. Eu vou pegar o celular. Então, como a gente tá fazendo selfie pra interagir mais mesmo com você, talvez não fique tão legal. Mas vamos lá, ó. Deixa eu tentar te mostrar. A luz tá atrapalhando um pouquinho. Olha só. Essa é uma planta irmã de planta cerulense. Então, ela tem... Ela mesmo já tem um tom bem específico que você olha e fala, ó. Realmente é uma planta que é diferenciada. Tem isso. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Lembra aquele híbrido que eu falei outro dia aqui, ó? Galera que é apaixonada de híbrido de braçávula, esse híbrido eu ganhei de um amigo meu, né? Da mãe dele. Ela abre vermelho e vai ficando laranja. Olha só que coisa mais linda. Realmente é uma pintura, né? Uma pintura. Ó, lembra da braquiata? Braquiata, ó. Aqui, ó. Tá abrindo aqui, ó. Tricoglotes, braquiata. Outra coisa. Tá começando a época de breve penduculata. Ó, lá atrás tem muita catleia clande aqui. Léo, por que tá tão forte a luz assim? Tô gravando esse vídeo na hora de 11 horas da manhã. Então, não tem jeito, pessoal. Às vezes pega assim mesmo. Tem uma outra planta que eu... Ah, tem uma pressa aqui maravilhosa que eu quero mostrar pra vocês. Pera aí. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só. Que planta bonita. Deixa eu tentar fazer uma sombra nela. Olha só. Planta muito bonita. Florescendo ao nível do mar. É uma planta muito especial que eu gosto pra caramba. Tô olhando uma serna aqui. Tava vindo flor numa serna aqui. Uma serna amarela. Aí eu não tô querendo ficar de fora de mostrar isso pra vocês. Mas ainda não veio flor. Só botões. Igual aquele ali que também tá vindo. Aqui, ó. Outra planta que tá abrindo também, pessoal. Dá uma olhada. Tô andando bem à vontade. Sim, vai balançar um pouquinho a câmera. Porque é um vídeo bem, 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 né? Dinâmico mesmo. Olha aqui. Lembra aquela catleia violácea? Tá aqui. Linda ainda. Olha só. Catleia violácea é um show. Eu sou fascinado. Cada dia que passa eu tô cultivando mais violácea. Sempre que posso. Adquiro muda. Adquiro planta adulta. O que puder. Que eu gostar. Que eu não tenho na minha coleção. Eu vou aumentando minha coleção. Né? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Eu sou fascinado nisso. Nobilho amalha. Amalha é realmente, assim, algo que eu tô... Cada dia mais eu vim pra sombra. Tentando cultivar, arrumar plantas boas aqui pro meu orquidário, ó. Essa aqui foi uma plantinha que eu adquiri. Sem saber a floração dela ainda. E olha só, pessoal. Deu uma planta até bonitinha. Então, deixa eu tentar... Aí, aqui, vocês vão conseguir ver uma cor mais real dela, ó. Nobilho amalha muito bonito. Olha o labelo dele. Especial demais. Eu sou apaixonado em Nobilho. Realmente, é muito bonito. Esse labelo é um show. Repara bem como que esse labelo fica bonito, pessoal. Né? Eu gosto demais. Uma diferença de valquiriano. Labelo muito venoso. E além desse labelo muito venoso, repara como que por cima da coluna, os lobos laterais fazem uma espécie de cabana, ó. Tem uma cabaninha aqui, tá vendo? Por cima da coluna. Você não vê a coluna. Olha só. Agora, aqui, você vê. Na valquiriana, não. Valquiriana não pode ter isso. A valquiriana, a coluna dela tem que ficar exposta, tá? Então, esses são dois pontos que eu precisava destacar pra você de diferenciação com as valquirianas, tá? Tem muito mais. Deixa florescer junto com a valquiriana. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra passar isso pra você também. Vou voltar pra sombra, porque como tá muito forte o sol, esse horário, vai estourar um pouco aí mais. Dá uma olhada nesse daqui. Quem que não é apaixonado em Breve Penduculata? Isso aqui é Sophronites Breve Penduculata. Atual Catlé Breve Penduculata, tá? Dá uma olhada. É um luxo. É muito bonito. Tá indo bem nesse toquinho de café. Léo, toco de café é bom pra cultivo? Pessoal, pra mim é a melhor madeira que tem. É toquinho de café. Pra cultivar. Café arábica, tá? Ah, vou formar café conilon. Sinto muito, vai dar muito errado pra você. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Você vai comprar e não vai desenvolver bem. Então, não é legal. Não é indicado pra você. Beleza, pessoal? Ah, tem uma outra clande muito bonita aqui também que eu quero mostrar pra você. Dá uma olhada, ó. Essa daqui é uma planta bem bonita também. Acho que eu tô conseguindo mostrar bem aqui pra você. Realmente é uma planta muito especial. Pigmeia, Léo. Eu gosto muito de pigmeia. Mostra pra mim, pigmeia. Vou pegar aqui, peraí. Quanto tempo tem que esse arranjo tá florido, pessoal? Show demais, né? Muito show mesmo. Esse arranjo é espetacular. Muitas catleia clande já, ó. Grande porte de replante. A gente vai replantar. Recém saído de frasso tudo aqui. A gente chama de berçário, vamos dizer. E tudo enraizando, indo bem. Uma plantinha ou outra a gente perde porque já veio fraca. Tô frasco. Mas quando a gente acha umas plantinhas mais fortes, ó. Tipo essa daqui, a planta vai muito bem. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa daqui. Ah, eu acho que essa planta vai dar amarela. Tem chance de ter albinismo, se é amarela. Ó, muito branquinho. Tá vendo? Então, desde esse tamanzinho, a gente já consegue entender qual planta que pode ter um albinismo. Qual planta que pode não ter um albinismo. E por aí vai. Ó, tem que arrumar aqui. Com uma mão, a gente tem que fazer milagre aqui pra vocês, né? Mas pera aí que eu quero mostrar tudo pra você. Tá? Tem mais um vídeo ali que eu vou te mostrar. Tem mais uma planta ali que eu quero mostrar pra você. Lembra dessa planta que eu falei sobre as raízes dela? Dá uma olhada, pessoal. Ó, ó a cápsula ali, ó. Eu olho tanto de raízes. Vai embora até lá embaixo, ó. Então, essa planta aqui tá vindo floração. Tá segurando uma cápsula. Logo, logo a gente vai retirar. Tem uma outra planta que eu quero mostrar. Muito calor, muito calor mesmo. Mormaço de sol, chuva. Que eu quero te mostrar aqui. Essa aqui, ó. Lembra dessa Eldorado? Pessoal, eu sou fascinado Eldorado. Pena que eu tenho poucas. Tô procurando. Quem tiver Eldorado, quiser trocar, vender pra mim, entra em contato comigo aí. Tá bom? Meu WhatsApp tá sempre passando aqui embaixo. Eldorado com color. Gente, um perfume maravilhoso. Não sei se vocês já puderam sentir. Quem já sentiu, é um privilegiado. Essa Amazônica, eu sou apaixonado. Ó, tem mais. Lá tá vindo o seguinte. Lá atrás, ó. Bem aqui, eu tenho uma violácia que eu mostrei pra vocês. Olha só, a violáciazinha aqui, ó. Que ainda tá em floração. Aqui são os Catacetos Blacks que eu tenho. Né? E aqui é uma violácia Albense que tá vindo botão. Primeira floração dela comigo, eu tô muito ansioso pra ver. Primeira floração dela comigo, não. Primeira floração dessa planta. Mas ansioso mesmo, eu tô com isso aqui, ó. O que eu quero mostrar pra vocês, ó. Catleia Aclande, pessoal. Ó, Valkiriana, pessoal. Já com botão. Então, primeira Catleia Valkiriana de 2021. Tá vindo botão. E eu tô muito animado. Tá vindo floração. Galera, muito obrigado a todo mundo. Era isso. Um vídeo bem rápido, só pra gente bater um papo. Mostrar pra vocês um pouco aqui do orquidário. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Grande beijo. Até mais!